Já agora a equipa do Mafo, que já podia jogar até Torres Véteres e grande penalidade, grande penalidade, mão na bola de Pedro Pacheco. João Silva já era atento para a bola e para a baliza, a favor do vento, João Silva vai bater na bola e cá está, ainda toca Renan, está feito o segundo gol da equipa do Estrela, vai festejar João Silva.